Seja bem-vindo ao quadro Perito aqui do canal Caramar Caveira, onde falamos sobre segurança. Muitas pessoas me perguntam, Wesley, insufilmar o meu carro, deixá-lo escuro, vai me deixar mais protegido ou vai me deixar mais vulnerável? É uma pergunta que divide opiniões e antes de eu responder eu quero saber a sua opinião. Você acha que você está mais protegido com o carro totalmente insufilmado ou não? Põe aí nos comentários e vamos ver se você bate com as ideias que eu vou trazer nesse vídeo até o final. O insufilme é uma faca de dois gumes. Para crimes de oportunidade, onde a vítima está muitas vezes distraída, o insufilme escuro ajuda bastante. Imagina que você tem um mau hábito de andar no trânsito, aí para lá no semáforo, pega o celular e começa a mandar uma mensagem. Mexe muito no som, passa lá a sua maquiagem e você é totalmente distraído, carrega objetos ali dentro, carrega uma bolsa, um notebook, você não adota hábitos muito seguros no seu dia a dia. Um carro escuro vai dificultar que um criminoso ou oportunista passe observando o que tem dentro, quem está dentro, a vulnerabilidade que você expõe e ele se aproveite. Ah, eu vou ter um carro sempre escuro. Não é bem assim. Você tem que entender que para crimes mais planejados, o insufilme é negativo. Vou dar um exemplo para você, algo que acontece muito, o sequestro relâmpago. Onde o criminoso observa, te pega, muitas vezes rende a pessoa dentro do próprio carro dela. Ah, mas é sempre no carro do criminoso. Não. Grande parte dos sequestros relâmpago, o criminoso aborda a vítima e usa o próprio carro da vítima. Então, não há uma regra muito clara. É sempre o carro do criminoso, é sempre o carro da vítima. E sendo no teu carro um insufilme totalmente escuro, vai impossibilitar que a polícia ou outras pessoas que estejam passando possam visualizar o que tem dentro do carro, o que está acontecendo dentro do carro. Então, eu acho que sim, um insufilme te ajuda. Mas ele não faz milagre e não resolve o seu problema de segurança. Lembre-se, antecipar o problema e prevenir é a chave da segurança. É a chave do sucesso de um plano de segurança bem elaborado. São várias camadas que você deve somar para manter uma vida muito mais segura e longe de criminoso.